A temporada 2023 do Botafogo no fim, deixou gosto amargo para a torcida. A maior frustração ficou com a perda do título brasileiro, após 31 rodadas na liderança. Para Patrick de Paula, que passou a maior parte do ano em recuperação de lesão, o Botafogo pode fazer uma temporada melhor em 2024. Temos um elenco muito bom, estamos sempre juntos. Fizemos um grande ano, um grande campeonato, mas infelizmente aconteceu. Temos que esquecer o que passou, focar no ano que vem, tem Libertadores e Brasileiro, para fazermos outro grande ano. Temos que tirar muitas coisas boas, aprendizado. Vamos estar com outra cabeça. Queremos fazer um 2024 muito bom, que o Botafogo ganhe títulos, vamos nos preparar para isso, para entrar o ano bem, afirmou Patrick, a Rádio Itatiaia. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.